A partir de 30 de abril, os motoristas que forem tirar ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação deverão fazer exame para verificar o consumo de drogas por longos períodos. A exigência é válida para motoristas das categorias C, D e E, ou seja, condutores de caminhões e ônibus. O laudo do exame terá validade de 30 dias e, caso seja constatado o uso de substâncias proibidas, o motorista será considerado inapto temporariamente para dirigir. A avaliação deverá ser feita em clínicas credenciadas pelo Departamento Nacional de Trânsito. A medida foi publicada hoje.